Olá meus conterrâneos, eu sou o Dr. Praga de Ataque e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox Ataque on Titan Revolution. Nesse vídeo eu já upei mais um nível de dificuldade e agora eu tô jogando no modo severo que é a dificuldade que você desbloqueia com o DMT no B+. É, no B+. Ou é no B normal, não sei. Eu sei que para chegar nesse ponto eu tive que ter uma nova tática de ataque e eu também precisei colocar o meu dano no ar mais, se dá conta de matar. Bem, vamos nessa, mais um porquinho aqui, ainda assim nem sempre dou insta-kill. Realmente esse modo é difícil, mas se eu quiser melhorar, eu tenho que me esforçar. Já deixei eu usar esse flare aqui e vamos acabar com eles. Essa nova tática de matar é bem simples, ó. Você vai mirar no bicho normalmente, como faria, vai segurar o espaço e vai clicar no botão de rodar. Vou usar o ar, por exemplo. Você só vai rodar em volta do bicho e dá dano nele. Mas eu não apertei o espaço a tempo. É importante pegar uma distância. Se você faz isso, você dá mais dano. Também com esse meu modo fudido, ó. É importante usar o espaço, porque aí você gira a uma distância maior e o vagabundo não te pega. E bem, hora de caçar careca. Onde que eles estão? Tem que ter cuidado com os anormais. Já tem um ali, uma Fic. Roda, roda, roda. Corre. S, Q, T, T. Vagabundo. Ainda bem que eu não morri. E esse modo é realmente difícil. Se eu bobear, eu morro. Eu só consegui ganhar uma até agora, mas vamos ver se eu consigo nessa. Eu devia ter focado de bloquear a habilidade de dano. A próxima que eu vou desbloquear é o Pied Spinner. Que é o negócio lá do leve ficar rodando. Onde esse careca é primeiro. Se bem que são dois carecas. E se multiplicam feito braga mesmo. Já usa isso. O segredo do careca. Se ele vai vagabundo aqui é não deixar ele pular. Se ele pula, você já leva o dano nesse modo. Ele te dá dano à distância. Contra eles pra cá. Usa a habilidade do dois pra dar mais dano neles e... Ah não, mais um. Ah não, Jogo. Aí eu tô ferrado. Já avisei que vai dar merda isso. Corre. Tô ceguinho, é? Já, já vou aí de finalizar. Vamos aí. Ok, um a menos. É você. É, nessas horas faz falta uma habilidade que dá dano. Se eu ficar de frente pra ele é a certeza de morte. Então o jeito é subir aqui, ó. E... Bem... Infelizmente eu tenho habilidade do chipter que eu posso me rilar desses danos críticos. Mas... Como eu não diminuir o tanto de dano que eu tô dando, eu vou deixar. Até porque eu devo ter que matar mais uns sete anormais. Eu certamente vou levar algum daninho. Então é melhor eu guardar pro fim. Agora eu tô a fim de relaxar. Ah é, outra coisa importante é girar a câmera. Se você não girar a câmera no momento certo, você vai... Perdeu o... Perdeu o... O ângulo... Esse personagem vai se equipar pra longe é assim, ó. É. Não dá pra mostrar na árvore. Porque a árvore é grande... Olha o careca feliz ali. Vamos acabar com a felicidade dele. Nem pra ficar cego, seu pinto. Tá, sim. Tá, sim. Tá, sim. Tá, sim. Tá, sim. Você consegue ver isso aqui, ó, careca. É o produto da manual. Ah, tem um corno ali depois de não sei quantos quilômetros. Esse DMT é mais apto do que um carro, um teste. Ih, já tem o anormal vindo. Já usa isso? Boa. O ruim é que eu acho que se eu levar dois danos consecutivos graves igual aquele, eu morro. Não sei. É, é melhor tentar alhejar eles. Até que provavelmente eu vou levar um chute, né? Nem sei como que eu acertei essa. Mas ok. Já come o careca aí. O careca é o meu alimento principal. Porque tem o meu prato principal. Tem que ficar de olho na lâmina, porque tem hora que esse vagabundo não carrega a lâmina. Aí eu me ferro. Se o beijo me pegar aqui, é isso aqui, ó. Não tem o que fazer. Tá se me pegar na mão. E, ó. Mesmo com o dono pado, tem hora que não vai. Por isso que eu tenho que usar o espaço. Tá vendo? Se não usar o espaço, dá isso. Vagabundo ainda pulou em mim. Que corno. 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 Tá, agora eu vou ter que usar esse trem. Pelo menos ele dá pra usar mais uma vez. Se esse cara não morrer agora, ele tá de raque. Tá, pica o segundo que eu vou matar. Vou ignorar esse e vou na pique. Pelo menos mal, um a menos. Daqueles ali vão ser mais difíceis, mas dá pra matar. Mas eu posso regenerar mais uma vez. Pelo menos um foi cego, mas não tento querer. Ah não, foi sim. Subarashi. Pega no Hashi. E vou ganhar. Não tem como eu perder. Mas o careca ali do hack dele. Eu sei que todo careca é hack, mas... Vou torcer pra esse aqui não ser hack. Vamos lá, sua praga morra. E você é o último. Eu disse, você é o último. É, infelizmente não veio numa perk épica. Então vamos logo pra próxima partida. E vamos jogar em Trost. Eu não gosto desse mapa, porque ele é muito apertado e é difícil pra caramba. Justamente porque quando você percebe, já viu alguém nas suas costas e comeu seu rabo. Igual que vocês estão vendo agora. Eita, pô. Chega um maluco aí. É, tá vendo? Se você mobiar, esse bicho come seu rabo. A pica parece aqui igual chupacu. Quando você menos espera, já tá cheirando seu furinho. Dá pra matar os dois. Não, mas agora dá. Não sei o que eu tô atirando ou sei o que eu tô atirando. Não sei o que eu tô atirando. E morreu. Ih, a pica é perigosa, né? Todos nós sabemos isso. Ela veio pedir a pensão do Enzo e... Já era pra... Não dá pensão... Você vai ter que pagar com a sua alma. Vai pular, vai? Não. Bom, pelo menos você dá a pica que não pula. Ah, pica que pula é pior. Como é que essa badinha vai ter tudo? Tá, morreu. Menos mal. E o ruim é esse. Esse mod. Esse mapa. Quando você vê, já juntou um monte. Já tem radioativo. Já tem... A normal atrás de você. Vem que a radioativa é normal, geralmente. Tá, vou aplicar um pouquinho com esses dois. Aproveito que se não serve, não se mata. Se você aproveita aí, mata. Tá, então toma isso aqui. O meu malzinho não tá ajudando muito, mas faz parte. Malzinho bom é coisa de vulguer e safado. Aqui é comunismo. Ou seja, você tem que dividir o seu dinheiro comigo. Vamos, senhores. Não, melhor. Ao invés de dividir o dinheiro de vocês. É, eu não posso falar a piada porque vai ser pesado. Então eu deixo. O YouTube tá chato. Mas bem, eu quero o dinheiro de vocês. Não é seu dinheiro, é nosso dinheiro. Ih, não é sua bunda. É nossa bunda. Inclusive, se alguém aí conheceu algum comunista, manda essa piada. Será que é pra compartilhar tudo? Por que você não compartilha a bunda? Aí o cara deixa de ser comunista na hora. Ah, matou os dois. Essa nem eu esperava. Ih, já tá acabando a lâmina. Com gás ainda. Vou usar o gás pra matar o careca. Tem um quarto fechado. Escondido. Ninguém vai saber onde é. Peraí, três carecas. Isso aí, os carecas tá se multiplicando de novo? O que é isso? É, o milagre da multiplicação não era assim, não. Eu achei que multiplicava o põe o vinho, não os carecas. Olha isso. Três. Só falta-se um quarto careca ali. Peraí, eu dei um quarto careca ali. Partiu a bomba! Pudeu, os carecas tá... Explicando de novo o que eu faço agora. Antes de nascer, eu vou ter que usar a bomba nuclear do Enéas. Não, peraí. O Enéas era careca. Eu queria que garotas palhaço fossem uma raça real de pessoas. Agora tá tudo explicado. Mas é capaz do careca entrar aqui, quer ver? Eu vou comer seu culo no uno, eu vou comer seu culo no uno. Depois eu falo com os careca, você diz que é implicância, mas olha aí. Careca usando o hack, se multiplicando, sendo milagre reverso. Bom, pelo menos eu posso me relar aqui e vamos acabar com os careca. Todos carecas nós temos que matar. É, tô seguro. Escasso que eu falei. Já vaza daqui. Dei de cara com careca. Isso daqui tá pior do que filme de terror ruim de Hollywood. Inclusive uma coisa que eu parei pra pensar agora. Como que funciona um livro de terror? Eles colocam lá a grita e a pessoa grita, é isso? Como que funciona esse esquema? Sim, é um fracassado. É, então foi esse o vídeo. Eu ainda preciso treinar bastante aqui no modo severo pra ficar bom e conseguir vencer. Mas vai render muito ouro. Já rendeu uns 7 mil só nesse tempinho. E é isso. Até a próxima e adeus.